Oi! Vamos para o exercício que vai aumentar sua frequência cardíaca, aumentar sua potência, força e resistência física com o pneu, claro. Ó, vamos segurar o pneu, vou levar até vocês, ó, por baixo aqui, ó, os dedos por baixo, o outro lado consequentemente e os polegares, se possível, o pneu por cima, por quê? Para dar força, tá, ó, fica bem firme o pneu, afasta uma perna da outra, tá, e olha só, você vai inspirar, vai, ao subir, tá, ó, na hora que descer, eu vou soltar o ar, ao mesmo tempo que vou bater o pneu no chão e, lógico, eu vou agachar, tá, vários mecanismos ao mesmo tempo, ó, e, ó, procura não voltar rápido, procura não fazer isso aqui, ó, se você fizer isso aqui, você vai jogar toda a responsabilidade e impacto para suas articulações, dos punhos, cotovelos, ombros, tá, e principalmente rombar, então não façam isso, tá, deu tempo, tá, ó, chegou lá embaixo, se posiciona, contrai abdômen de novo, qualidade no movimento e até o próximo vídeo.